Um acordo permitiu dispensar o prazo mínimo regimental de 48 horas para que o relator, senador Tasso Gereissati, fizesse a leitura do texto. Esta reforma, por mais ampla que possa ser considerada, não irá zerar o déficit previdenciário. A reforma terá como efeito apenas a atenuação do crescimento do déficit. Ele gastou quase três horas para detalhar o documento, que tem 58 páginas, e trouxe mudanças em relação à proposta que veio da Câmara. Tasso decidiu retirar a parte que permitia reduzir o valor do benefício de prestação continuada, aquele destinado a pessoas de baixa renda e com deficiência. Também excluiu o trecho, que tornava mais difícil, a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a risco de saúde, como mineradores. A supressão desses pontos não obriga que a proposta volte a ser analisada pela Câmara. A inclusão dos estados e municípios na reforma está em outro texto, a chamada PEC paralela, que vai depender da assinatura de 27 senadores para começar a tramitar. Nessa PEC paralela, o relator propõe que nenhum pensionista vai ter renda menor que um salário mínimo. Também aumenta em, no mínimo, 10% o valor da aposentadoria por incapacidade em caso de acidente de trabalho. Mantém o atual tempo de contribuição de 15 anos para homens e mulheres, tanto para quem já está no mercado de trabalho, quanto para quem ainda vai entrar. E abre um novo prazo para servidores federais optarem pelo FUNPRESP, o regime de previdência complementar. O relator também sugere duas novas fontes de recursos para a previdência social. A contribuição previdenciária das entidades filantrópicas, com exceção das santas casas e entidades de assistência, e a reoneração do agronegócio, que terá que pagar contribuição previdenciária sobre as exportações. Com todas as mudanças, a expectativa, segundo o relator, é de uma economia de R$ 1,350 bilhões, mais do que os R$ 930 bilhões previstos no texto da Câmara. Tudo que é admitido, inclusive, no relatório de V. Exª, como importante ser jogado nessa PEC, ela, para mim, hoje, será a PEC da balela. Ela não é paralela, porque está na cara que essa PEC só passa aqui no Senado e vai para a gaveta. Ela não anda na Câmara. Isso é algo que é do jogo do processo legislativo, sistema bicameral funciona deste jeito, mas, politicamente, nós precisamos construir o que é melhor. É a única maneira, através da PEC paralela, porque eu acho que ninguém aqui quer protelar a definição da reforma da Previdência. Após a leitura do relatório, foi concedida a vista coletiva automática e a votação ficou para a próxima quarta-feira. Os senadores terão uma semana para analisar o texto e apresentar novas emendas. A presidente da comissão, senadora Simone Tebet, fez um apelo para que essas emendas sejam apresentadas, no máximo, até a próxima terça-feira, ao meio-dia. Com certeza, falta avançar. Nós temos problemas nas pensões, temos problemas nas especiais, temos problemas no cálculo do benefício. Nós temos prazo ainda para discutir e vamos, naturalmente, no plenário, tentar segurar através de destaques. Obrigado.